Eu fui matando os meus heróis aos poucos Como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu fui matando os meus heróis aos poucos Eu fui matando os meus heróis aos poucos Hoje eu fui matando os meus heróis aos poucos Eu fui matando os meus heróis aos poucos Eu tô sempre o melhor de mim E sei que só a minha é que talvez se move alguma coisa Porque quando eu vou despedaçar você Todas as vezes que eu lembrar do antes Você já andou sim Lemórias, não são só heróias São fantasmas que me sobram Eu amo-me nos coisas que eu... Lemórias, não são só heróias São fantasmas que me sobram Eu amo-me nos coisas que eu lembrar do antes Eu amo-me nos meus heróis aos poucos Eu sou uma contradição E foge da minha mão Fazer com que tudo o que eu digo Faça o que eu digo Me peguei por aí Fingindo a minha fé Que eu nunca vi Perdi o lugar Faça a minha glória Faça a sua glória São as datas que me sobram Os amigos, coisas que eu Memórias Não sou só memórias São as datas que me sobram Os amigos, coisas que eu Nem quero saber Nem quero saber Música 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 Legenda Adriana Zanotto